Esse final de semana eu assisti o filme Ford vs Ferrari E olha, esse é um dos melhores filmes de corrida que eu já vi Se você se emociona com esse barulho aqui, presta atenção Meu, você vai curtir demais esse filme, você vai curtir demais Aliás, preciso dar uma calibrada aqui nos meus pneus, que esse aqui tá meio baixo Mas vamos lá, vamos falar a respeito do filme Como você sabe, eu adoro carros E esse filme Ford vs Ferrari é uma das melhores coisas que você vai assistir no cinema Desde quando eu era criança, que eu brincava com os carrinhos lá O meu sonho na vida era um dia poder entrar dentro de um Mustang De dirigir um ou ter um Então, assim, pra mim significa muito, muito, muito Pra mim é muito mais do que um carro É realmente um sonho, é realmente uma paixão Então esse filme também é muito importante pra mim E mesmo que você não goste tanto assim De velocidade ou de automóveis Eu tenho certeza que é um filme que você vai gostar Esse é um vídeo que eu estou fazendo um pouco mais light, mais tranquilo, né cara Porque essas coisas que estão acontecendo recentemente deixam a gente doida E o doutor falou assim, se você continuar desse jeito você vai morrer, meu amigo Você vai morrer Então um vídeo pra entreter, um vídeo pra relaxar Ah, que divertido, os carinhos e tal Eu gosto bastante, daqui até o simulador Com força aqui, né Que eu costumo a treinar, que é muito divertido E esse filme é maravilhoso Pra mim, os três melhores filmes de corrida ou de velocidade, de ação Que você vai assistir no cinema, né Que tem a ver com carros Pra mim é o Rush No Limite da Emoção, tá Que conta a história do Nick Lauda e do James Hunt É incrível Os efeitos são feitos todos de verdade, né Os carros batem de verdade Não é que nem os últimos Velozes Furiosos O cara faz tudo em CG Aí o carro entra dentro do avião E o The Rock desvia míssel com a mão É... não Não, esquece isso daí Os primeiros Velozes Furiosos Acho que até o terceiro era legal Depois os caras começaram com muita esparrela Com muita treco-treco E não sei das quantas E colocam efeito especial Aí fica... Pra mim ficou um pastelão, tá Não sei você, respeito se você gosta Mas pra mim os três melhores Rush, No Limite da Emoção Mad Max, Estrada da Fúria Cara, isso é demais Esse último filme é uma ótima Obra de arte Da destruição de carros, bicho Aliás, até recomendo que você faça o seguinte Procure aí no YouTube Mad Max Making Of Pra você ver Como eles filmaram essas cenas Como eles destruíram esses carros Porque tudo ali é de verdade, tá Tem muito pouco CG que eles utilizaram É um negócio Incrível São as filmagens mais incríveis Em um filme de ação Que eu já vi na minha vida E agora Esse Ford vs Ferrari Que é muito interessante pela história Se você não conhece a história Nem vá pesquisar no Google Nem nada do tipo Vá assistir porque você vai se surpreender É uma história que fala De coragem Que fala De personalidades contra megacorporações A Ford, por exemplo É uma megacorporação De um bando de sem-vergonhas De um bando de burocratas As reais Quem é a real estrela nesse filme É o Ken Miles E o Carol Shelby E esse filme Ele conta a história Desses caras Contra uma megacorporação É claro que no filme Eles deixam um pouco O Enzo Ferrari Muito ali Ah, ele é meio que o vilão Ali no negócio Vamos combater o Enzo Mas o Enzo Ferrari É realmente um cara incrível Um cara que ama Amava o automobilismo Amava fazer esses carros E recebeu ali Uma proposta ridícula Da Ford Para Para comprar a marca Ferrari Naquela época E ele ali muito firme E com Seu senso nacionalista Preferiu vender Para a Fiat Que fez uma proposta melhor E que era italiana Porque a Ford Queria tosar O Enzo Ferrari De qualquer maneira O Enzo Ferrari Não podia fazer Absolutamente nada Nem as corridas Que ele tanto amava Ele podia fazer Mas aí O Henry Ford Segundo Fica muito chateado Com esse negócio todo E decide chamar O Ken Miles Que é um Um piloto Assim Casca grossa E o Carol Shelby Para competir Com a Ferrari Que era absolutamente Naquela época Impensável Impossível Porque o Enzo Ferrari Tinha gastado Uma grana absurda Para fazer carros Que eram Quase que perfeitos Na pista E aí Essa conta a história Do carro GT40 Também Que é um Um marco Da Ford Dessas duas Grandes personalidades Olha Se você já dirigiu Um carro De 1970 Não interessa Se você já dirigiu Fusca Se você já dirigiu Um Opalão Que é um carro Maravilhoso Se você já dirigiu Um Dodge Antigo Se você já dirigiu Um Maverick Você sabe Que ali O negócio É difícil No Mustang Azul Que é um Mustang Nutella Que eu tenho aqui Você a 200 km por hora Você está tranquilo Sossegado 230 Você está tranquilo O carro Desliza na pista No Mustang Antigo Por mais que ele seja Um Mustang Muito melhorado Do que é um Mustang Original Porque o Mustang Original é feixe de mola Esse aí é mola Helicoidal Diferencial Blocante Então é um Mustang Muito mais Moderno Vamos dizer assim Apesar Do Apesar Da Feição De 1970 Ele tem diversas Tecnologias ali Que naquela época Não se usava Em um Mustang Mas Quando você chega Em um carro Né Desses V8 Os antigos O meu tem um motor 302 Com as coisas Da Edelbrock Lá Quando você chega Num carro antigo A 170 Vai chegando A 200 km por hora Ali você não tem Você não tem nada Você não tem É só você O motor As rodas E acabou Não é como esse daqui Que tem todos os treco Trecos e tudo mais Estou falando A 180 km por hora Os caras Naquele GT40 Em Le Mans Era 24 horas Dirigindo A mais de 300 km por hora E o filme Consegue transmitir Para você O absurdo Que isso é Porque é realmente Uma coisa absurda Isso é uma coisa Absurda O cara assim Ele precisa ter Nascido aí Com uns 7 ovos Cada um pesando Um quilo Para fazer um negócio Desse Porque é É ridículo mesmo Eles pegaram Esse carro Pegaram um protótipo Fizeram Um Um Chassis tubular Que são Os melhores Chassis Para carros De corrida Para carros Que querem ter performance A galera acha Por exemplo Que o Mustang Principalmente O Mustang Antigo Ele é um carro Ele é um grande carro E tudo mais Não Aquilo lá É o Fusca Americano Entendeu Então assim Ele é muito duro Ele é muito Ele é muito ríspido Nas respostas dele É muito ruim De curva O Mustang Antigo De 1967 De 70 É muito antigo Muito ruim De curva E o O protótipo Que eles fizeram Fizeram Com o chassis tubular Que é assim Que você faz Um carro De corrida E com o material Mais leve possível E colocaram Um motor De 7 litros No carro Que era o 427 Que é um absurdo Eu tinha a opção De colocar esse motor No meu Mustang Mas a gasolina Brasileira Não vai muito bem Com os 427 Preferir Um 302 Como Boss 302 Então Eles montaram Esse protótipo E é Um negócio Era um negócio Absurdo Que chegava A velocidades Absurdas E que não tinha Com você frear O negócio Então você vai ver Isso no filme Eu não quero contar Muito Mas Vá assistir Porque é Realmente Incrível Aliás Ontem Falei que eu quero mudar Os hábitos da minha vida Ontem eu comi A minha última pizza De noite Tá bom Agora hábitos alimentares Bem mais saudáveis Vou virar um cara Mais saudável E quero começar a malhar Quero começar a virar O novo Kratos Aqui Então peço a ajuda De vocês Quem seria O melhor Personal Trainer Aqui do Brasil Quem que vocês Quem que vocês Acham que seria O melhor cara Para me ajudar A atingir Resultados Não só Me ajudar A atingir Resultados A todo mundo Que vai vir Junto comigo Nós criamos O grupo 2020 Sem desculpas Eu gostaria Que você participasse Gostaria muito Que você participasse Junto comigo Cada um vai se ajudando Lá Até A atingir Os seus objetivos Ou seja Emagrecer Ou ganhar massa muscular Ter uma melhor Qualidade de vida Corrigir postura Então Nós vamos fazer isso juntos Um Ajudando o outro Entre lá No No grupo Do Telegram Tá bom Que o link Está aí Na descrição Quero muito Ver você lá E me deem Essa dica Quem é o melhor Personal Trainer Do Brasil Para nos ajudar Nessa tarefa Muito bem Lembrando que A melhor análise Deste filme Ford vs Ferrari Foi feita No canal Flatout Realmente Recomendo Que vocês Assistam E para quem gosta De carro Está perdendo tempo Tem que ir para o cinema E se você já assistiu Deixe aí O seu comentário O seu comentário Tchau O seu comentário Tchau 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 Obrigado.